Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno e hoje gostaria de mostrar para vocês como fazer seleção aleatória no QGIS. Muitas vezes a gente precisa trabalhar com estatística e a gente precisa selecionar de forma randômica algumas amostras para treinamento e depois fazer o teste, como por exemplo inteligência artificial é muito comum. Então, para você selecionar de forma aleatória qualquer vetor no QGIS, pode ser ponto ou polígono também, você vai vir aqui em vetor, investigar, seleção aleatória. Então aqui como exemplo, eu tenho uma base hidrográfica com algumas nascentes, algumas não, várias. Então aqui eu venho aqui nos parâmetros, escolho nascentes e aqui eu escolho o método. Ou por função selecionada seria a quantidade absoluta ou a porcentagem. Então é mais comum trabalhar com porcentagem, escolho aqui porcentagem e eu quero selecionar aqui dessas nascentes, quero selecionar 20%. Eu dou um executar e aí automaticamente ele seleciona, eu põe em amarelo. Se eu abrir a tabela de atributos, de 1.346 selecionou 269. Vou abrir a calculadora aqui só para confirmar. Então eu pego aqui, 269 e divido por 1.346. Deu, né? Vezes 100, quase 20%. Também posso selecionar por quantidade absoluta, né? Então vou clicar nesse botão aqui, ó, para desselecionar esse botão. E aí no caso, eu venho aqui de novo em vetor, investigar, seleção aleatória. E aí no caso aqui, ó, número de feições. Então eu quero selecionar 300 nascentes. Eu dou um executar, fecho e aí ele seleciona. O interessante é que ele sempre seleciona de forma bem distribuída, né? Não fica concentrado numa região só, né? E aí se você quiser, vamos vir aqui só para confirmar. Abri o tabelo de atributos. Ó lá, selecionou 300. Então só para confirmar eu posso vir aqui, exportar, guardar elementos como. Clico nessa opção salvar somente o fechamento selecionado e salvo o arquivo de amostras, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima.